Obrigado, Brasil! Obrigado! Desafio do Fred. Em Orlando. Em Orlando, The Greatest Revenge. Caralho! Moleque, sim, teremos revanche entre eu e o Kaká. Não fui eu que pedi, obviamente, porque eu queria levar esse título aí por muito mais tempo na minha vida, mas foi o chefinho que pediu e tá apostando. Você pediu e tá apostando caro. Daqui a pouco a gente conta o que ele apostou nesse desafio aqui. Chefe, outra vez eu falei, ah, você já participou de todos os quadros dos Desimpedidos. Aqui em Orlando, então, a gente só não tá dormindo junto, porque a Karol tá aí. Porque se ela não tivesse, ia dar nóis também. Porque, pô, aí eu fico perguntando assim, você deu tanta entrevista na vida e tal, tá com quantos aninhos? 35. 35, olha que bonitinha coisa, fofa. Já teve alguma pergunta que você queria muito responder e nunca te fizeram? Não. Não? Todas? Já falei tudo, assim, sobre a minha vida. Realmente é pública, né? É, só que tem uma grande diferença. Minha vida ser pública e as pessoas acharem que me conhecem, né? Já teve algum absurdo que publicaram, assim, falando, Kaká, pá, tal coisa. Ah, sempre tem. Não, recente agora, eu fiz uma viagem com a Karol pra Nova York e aí, na semana seguinte, falou, Kaká viajou pra Nova York e pediu namorada em casamento. Aí você tem que contar a história. Não, não foi. Então, pra algumas coisas eu realmente desminto. Outras, deixa eu passar, assim, vejo que não tem nenhum problema, deixa eu passar, porque senão vai passar o dia inteiro desmentindo notícia. Uhum. No outro desafio, a gente comentou sobre o seu futuro e tal, deu uma polemiquinha aí, o pessoal saiu publicando nos portais. Então, vou fazer essa pergunta de novo, que é isso aí. Dá até não, aqui é polêmica mesmo no bagulho. Seu futuro, chefe. O seu contrato termina agora, 31 de dezembro, com o Orlando. O que você tá pensando aí? Vai voltar pro Brasil? Vai continuar jogando aqui nos Estados Unidos? Como é que tá isso aí na sua cabeça? Bom, meu contrato acaba agora, dia 31 de dezembro. Uhum. Claro, a prioridade é com o Orlando. Sim. Pra ver qual é a ideia deles, onde eu me encaixaria nos próximos anos do Orlando, pra depois de aí seguir com a segunda opção, que seria a volta ao Brasil. China? Os caras vêm com um caminhão de dinheiro? Ah, muito difícil, assim, disso acontecer. Não vou falar que é impossível, mas muito difícil disso acontecer. Hoje, a direção, a princípio, seriam essas. Aqui, com o Orlando, ver a ideia que eles têm. E segunda opção, Brasil. E você jogaria num clube que não fosse São Paulo, no Brasil? Ah, eu sempre falei isso. A prioridade seria o São Paulo. Uhum. E aí, depois de sentar e ver com o São Paulo quais as possibilidades, opções e ideias que eles têm pro clube, e como eu me encaixaria também nisso, aí sim, abrir pra outras opções no Brasil. Já pensou que legal jogar uma Série B ano que vem? Tem que fazer mais partes, né? Olha aí, ó. Olha a graça dele. Olha como ele se diverte. Olha como ele se diverte. Não, mas, sério, ó, você já jogou vários campeonatos do mundo. Aquela vez você falou pra mim que só não jogou a Premier League. Tem alguma coisa que falta na sua carreira? Você fala, pô, tá acabando. Começa a bater esse sentimento, né, chefe? Tipo, tá acabando. Tipo, falta isso. O que você acha que falta? Eu, assim, sou muito feliz com aquilo que eu conquistei na minha carreira, né? Assim, graças a Deus, cheguei muito mais longe do que eu podia pensar ou imaginar. Agora, acho que no Brasil seria um título brasileiro, disputar uma Libertadores. Acho que essas coisas ainda seriam pra mim uma grande motivação. E depois, você pensa em ser técnico ou dirigente? Ou só modelo mesmo? Não. A princípio, não pense em ser treinador. Quero continuar no meio do futebol. Quero fazer o curso de treinador também, mas não pra uma primeira fase como treinador. Seria estar no meio do futebol, de alguma forma, como um manager ou como um diretor esportivo. Enfim, trabalhando no clube dessa maneira. E aí, lá na frente, quem sabe, aí voltar mais pra uma parte de campo. Mas hoje, realmente, essa opção não tem. Quando eu falo mais pra frente, porque o Zidane, que hoje é técnico do Real, conversava muito com ele no período que eu tava lá. Ele parou e ficou três anos sem fazer nada. Falei, ó, fiquei três anos sem fazer nada, cuidava dos meus filhos, ia jogar minha bolinha, batia minha pelada e só. Chegou um tempo que eu senti saudade do cheiro da grama, ele falou. Faltava aquilo. Aí foi quando eu comecei a voltar. Comecei a estudar, fui treinar meus filhos, aí fui treinar a categoria de base do Real e hoje chegou, onde chegou, e como treinador também. Então, por isso que eu deixo aberto sempre essa opção, quem sabe, um dia eu vou sentir falta desse cheiro aqui de grama, né? Verdade, não, até eu sinto falta. Eu não estou jogando em lugar nenhum, é sensacional. Então, vamos começar o desafio aqui, chefe, chega de papo, que a gente já gravou tantos vídeos aqui em Orlando, então vamos deixar pros outros aí a entrevista. Seguinte, vamos fazer o mesmo desafio. Já que é revanche, vamos fazer exatamente tudo. Só que agora no seu terreno é gramado, né? Você falou que faz diferença. Grama natural, faz diferença. Grama natural, é lá. Da outra vez foi um só siteinho e tal, que era mais minha casa, agora mais a sua casa. Então, tá ali os dois golzinhos, mesma coisa. Seis chutes pra cada perna, seis pra direita, seis pra esquerda. Travessão vale três pontos, trave vale dois pontos, a travinha ali onde tá o golzinho vale um ponto e dentro vale cinco pontos. Fechado? Fechado. Isso eu preciso falar, o chefe apostou a bola de ouro, falou que se ele perder, eu vou levar a bola de ouro. Aí você pode escolher o que você quiser, se eu perder. O que você quiser, porque eu tô cheio de confiança. Tem ideia aí? Vai pensando. Eu vou pensar direitinho. Tá, fechou, então bora. Vamos começar então, intercaladinho, direita e esquerda, aí vai você. Seis chutes pra cada perna, seis tempestades. Tá bom. Quem começa? Pode começar. Assim, eu tava pensando em casa, que o peso não tá nas minhas postas. Se eu perder, normal, vai ficar um... Agora, se eu ganhar, moleque... Zero. Olha o que o Digão tá confiante no meu que fiz. Tá lá do outro lado, tá? Acho que eu vou isolar a bola. Na esquerdinha, da última vez a esquerdinha me deu uma alegria, né? Zero pontos. Acertei nada na primeira. Tranquilo. Tô aqui conhecendo o ambiente. A altitude de Orlando. Vai, chefe, você é o primeiro. Faça igual a mim. Dez pontinhos. Essa esquerdola, hein? O esquerdola já fez tanto gol na Copa do Mundo. E aqui nada. Vai acabar me... Consagra hoje. Em 2006, assim. Será? Voltando lá. Voltando lá em 2006, assim. Nossa senhora. Olha, isso não sobra, até mais é só com fã. Kaka número oito. De perto esquerdo, que não é muito normal. Meu Deus, obrigado. Obrigado. A esquerdola funciona. Voltou. Caixa? Caixa? De esquerda? Tudo bem. Primeira rodada. Ô, Jeff, o que mudou, tipo, por exemplo, fisicamente de 2006 pra cá? Tem algumas jogadas que você pensava e hoje em dia, tipo, o corpo já não respondeu. É a mesma coisa? Tem um pouco isso também. Mas o que mais tem é... No meu caso, né? Assim, você deixa de ser um jogo menos instintivo e mais pensado. Isso por um lado é bom. Assim, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. Mas, assim, quando você é moleque, você faz uma jogada que você não pensa, vai no instinto mesmo. É só talento. Só o dom. Fala, pega uma bola lá atrás e fala, ah, vou arrancar, mano. Vamos ver o que vai dar. Sim. E aí sai arrancando e... Hoje em dia, se eu pego uma bola lá atrás, eu paro, levanto a cabeça... Putz, tô a arrancar aqui. A chance de não dar alguma coisa é muito grande. Então, eu vou segurar. E aí, essa parte muda bastante. Isso é ruim porque você perde aquele improviso, né? Mas você ganha também na qualidade das decisões. Como essa aula aí de experiência do Kaká? Não vou no instintivo, então. Vou no pensado. Pensar que eu bati aqui e lá. Sempre. A boa é isso. Vamos lá. Ah, mano! Porra, mas não pegou nem no baguinho, mano. São oito, né? Tá com oito. E eu vi no desafio do Marcelo, quando ele acertava, ele dava mortal pra trás. Se eu acertar, eu vou dar mortal pra trás. O Digão? O que é isso? Três pontinhos pro Digão? Boa, Digão. Três pontos pra você. Até o Digão que não tá jogando tá na minha frente. Nada, nem Casqueles, nem nada. Lembra de 2006. Não, de novo não? Vai com ele, japonês. Lembra de 2006. Que isso? Tá bom, pelo menos. Confio na minha esquerda, mas vou falar que não tá na hora ainda, não. Ela brilha só na hora certa. Meu Deus. Sou! Foi até que eu pariu. Oito a três. Vai, ó. Terceira rodada, hein? Vai. Obrigado, Brasil! Obrigado! Tô pensando no castigo. Tô pensando no castigo. Três e a três. Tenhato da alegria, tenhato da alegria. Não, mas velho, tá no meio do meu. Você vai rodar, né? Dá aquela... Deixa o pai. Vamos lá, papai. Agora eu preciso aceitar, senão vai complicar, porque eu tô indo pra quarta rodada, parça. Pô, já tá três e a três. Precisa de ajuda, porra nenhuma. Eu acho que o piscelador tira-tima, rapaz. Não, não pegou. Não? Certeza? Absoluto. Honestidade. Eu admiro essa honestidade. Selo Rodrigo Caio. A esquerda hoje não tá tendo. Precisa rodar um pouco mais. Como assim rodar? Vai, seu trouxa. Vai, bem feio. Você precisa fazer a chapada abrir, né? É, né? O problema é você abrir muito, né? Aí a folga condiciona a outra. Aí, ó. É isso, velho. Porra, Brasil. Tá ficando sem graça o desafio, hein? 13x3. Olha o digão vibrando, viado. Não, onde que é mesmo? Aqui no buraco que você acabou? Não, né? No buraco não é recto. Ali é no pé. Nada. A esquerda não vai ser nada de novo. Aí agora eu encosto. A esquerda eu te dei a dica. Já falei. Pô, mas pra encostar eu preciso acertar as duas. Ela precisa rodar por fora. Eu acertei, dei a dica pra ele, avisei como ia ser ano. Antes, ela precisa rodar por fora. Por fora da barreira, assim, ó. Sabe aquela que o goleiro faz assim, ó? Sabe? Só dá aquela pingada, assim? Sim. Tinha um goleiro no São Paulo que fazia muito isso aí. Tinha um no Palmeiras também que eu gostava de fazer. É verdade. Tem algum moleque que você ficou puto? Você falou, caralho, esse, mano? Mano, um que eu ficava... Depois eu joguei com ele, né? Ficava puto. Era o Dida, né? É. Nossa, o Dida é muito chato. Mas você jogava contra ele onde? Joguei com ele. Ele jogava no Corinthians, né? Quando eu comecei, ele jogava no Corinthians. Ah, é verdade. E eu ainda fiz um gol nele. Foi em São José do Rio Prieto, algum desses lugares aí. Uma chapadinha que causou ele até hoje. A bola pingou assim dentro da área. Dentro da pequena área. Tava na frente dele e ele aqui atrás. A bola pingou. E eu só... Na hora que ela pingou, eu estou assim. Desse jeito. E se não entra, era melhor que um gol, mano. Porque a esticada que você deu... Mas ele... Porque ele não expressava nada, sabe? Então ele pegava teu pênalti e tipo... Uau, porra, esquerdo, olha lá. Errou! É difícil ensinar. Eu entendo os professores quando falam que é difícil ensinar. Falei que é pra girar lá fora. Ele chuta aqui na linha do pênalti. Ela tem que rodar. Por fora. Tá vendo a câmera aqui, ó? Sei. É o que eu tô tentando fazer, mas ela não obedece. Aquele dia deu certo hoje. Não tá dando. Aí! Trave. Cinco pontos. Não, não. Trave. Ô, dois pontos. Ah, tá bom. Desculpa. Perdão. Eu falei errado. Eu tô tão na pilha de fazer o bagulho. Então foi pra 13 a 5. 18 a 5. Não, ele não tá legal. 18 a quanto? A 5. 18 a 5. Tem... Não, eu já... É, já foi, né? Já foi. Se você quiser me dar chance, quiser ir até 10, aí nós vai. Mas, se você não quiser estar no seu direito, lembrando que da última vez eu também te dei uma chance, entendeu? Dei, lógico. Eu falei que você me ensinou aquele negócio lá, travessão e pegar de primeiro. Eu falei, ó, tem 3 chances aí. Boa. Vamos manter igual o desafio. Pra que que eu fui lembrar? O desafio igual. Então tá bom. Esse aqui já foi, né? Acabou. Porque eu tenho que fazer 10 e tá de 18 a 15. Só se bater no travessão e entrar. Quer entregar? Porque aí vai pra 13. Não é entregar. Eu sou um péssimo em matemática, mas também não sou tão burro. Entendeu? Tem alguma forma de eu perder ponto negativo, assim? Perder ponto? Não tem. Essa eu não consegui inventar, mas a gente pode dar um jeito agora. Vamos pro bônus. Você quer o bônus, então? Bônus é você daqui. Você lembra, né? Lembra. O travessão. Bater, travessão e a bola sem pingar, você chegar lá pra fazer o gol. Bateu, travessão, ela vai voltar pra você e você bate o gol. Tá. 3 chances. Sem pingar na volta do travessão. Vocês tão vendo a minha fisonomia de triste, que eu tô triste real. Então tá, eu tenho 3 chances pra fazer isso. Foi o que eu tive, né? 3 chances você teve. Beleza. Aí, e se eu conseguir? Se você conseguir, a gente volta pro... A gente volta. Aí zera? Aí zera. Fechou. Então, beleza. Então, puta que me pariu. É foda, porque muda o mecanismo do travessão todinho, mano. Obrigado, Brasil! Obrigado! Pensando no castigo. Torneio Internacional, ele não ganha. Ele não tem mundial. Eu sabia. O Fred não tem. Ganhou o Paulistinha. Tava todo feliz. E aí veio disputar o torneio internacional. Obrigado pela visita. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar você passar lá em casa e você vai, sei lá, dar um beijo, levantar, tirar uma foto. Quer? Com o troféu, quero. É, mas não ganhou, né? Você vai deixar ele lá no lugarzinho dele. Lógico, é. É Greg, você ainda tá sendo bondoso deixar ele encostar. Então tá convidado pra passar lá e dar uma... Tá, mas e o castigo? Você tem que dar um castigo pra mim. Castigo? Castigo nós vamos fazer o seguinte, como nós estamos aqui, Disney Park e tal, toda essa parada, eu tenho uma princesa favorita. Ah, mano. Que é a Bela. Por causa da minha filha Isabela. A Bela é minha princesa favorita. Então eu gostaria que você, nesses dias que faltam aqui, se vestisse de princesa Bela e postasse uma foto no teu Instagram vestido de princesa. Pode ser? Uma foto no teu Instagram... Fechado. Vou, de princesa Bela. Se você achar uma fera aí do lado também. Ah, é a Bela da fera? Ah, é a Bela da fera aí do lado também. Calma aí, calma aí. Espera aí. Vem, 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 princesa! Não, 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 não. Eu achei que era o anão da Brancas e Neves, meu irmão. Você vai continuar gostando da Bela? Então esse foi o desafio do Fred. Se esse vídeo chegar... 300 mil likes! Clica no like, eu tô fazendo isso aqui por você, essa palhaçada. Eu faço outro desafio eu tô fazendo o foda igual o Porto Antônio. Ó, obrigado. Tchau, princesa! Tchau!